Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa notícia que nós recebemos sobre o afastamento do conselheiro Luciano Nunes nos encheu de temor, um temor profundo, mas ao mesmo tempo uma indignação que nós não podemos reprimir. O temor pelo fato de que esse Tribunal de Contas do Estado está cada vez mais se parecendo com aquela definição dada pelo meu colega Valci Vieira nos tempos da rádio Teresina FM, quando ele dizia Tribunal de Faz de Contas. E eu dizia, não, o Tribunal é uma instituição, deve ser acreditada, deve ser valorizada e respeitada. Na verdade, não. Não deve ser valorizada, não deve ser acreditada e não deve ser respeitada e eu explico aqui por quê. Fora o seu corpo de auditores, esse pleno do Tribunal de Contas formado, na sua maioria, por conselheiros indicados politicamente, hoje deve obediência ao Palácio de Karnak, deve obediência ao governador do Estado do Piauí, o senhor Wellington Dias, do PT. É um tribunal de contas que deve obediência ao PT e, portanto, ele é um tribunal de faz de contas aqui no Estado do Piauí. Afastaram o conselheiro Luciano Nunes porque o seu filho foi candidato a governador, foi o terceiro colocado ex-deputado Luciano Nunes Filho. Ora, o governador diz que determinados processos onde ele poderia votar e votar contra iriam prejudicá-lo, mas mesmo o voto contrário do conselheiro Luciano Nunes não iria alterar absolutamente qualquer resultado eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, em relação à corrupção praticada no governo pelo senhor Wellington Dias. Porque, nesse caso, você teria que caçar a chapa e a chapa daria vaga para o segundo colocado, que, no caso, seria o doutor Pessoa. Então, se você tivesse, no máximo, no máximo, uma cassação de chapa em caráter absoluto, levando-se em consideração o senador da República, seria beneficiário da Providência, em função do senador Círio Nogueira, o candidato a senador e ex-governador Wilson Martins. Nesse caso, por que não afastar, então, a conselheira Lília Martins? Eu acredito que deveria se ter afastado de maneira efetiva. Era o Cleber Lálio. Cleber Lálio, que é um dos grandes elementos a serviço dessa corrupção do PT, em todo lugar por onde ele ande, muito embora ele tenha sido do PMDB enquanto esteve na vida pública. Foi presidente da Assembleia, pau-mandado de Wellington Dias, foi prefeito de Picos, colocado por Wellington Dias, e vai para o Conselho Pleno do Tribunal de Contas do Estado, pau-mandado de Wellington Dias. Então, como é que você mantém um pau-mandado dentro de um conselho onde se vai fazer uma votação que interessa a um governante corrupto? É claro que é difícil da gente compreender. O pau-mandado, ele tinha que ter saído. O pau-mandado, ele não pode permanecer. O próprio Olavo Rebelo, que se julgou suspeito, e mais mesmo assim foi mantido, o Olavo Rebelo, embora indicado pelo Wellington Dias, tem votado com técnica, tem se comportado com técnica, tem se comportado com a isenção necessária ao papel de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o que não é o caso do senhor Kleber Olaio, que deveria ser afastado também dos processos que interessam diretamente ao governador Wellington Dias. Falta um ano para o conselheiro Luciano Nunes se aposentar, mas o tribunal já decreta praticamente a sua aposentadoria nesse exato momento. Nós temos no Piauí 224 prefeituras municipais. Ele está impedido de votar os processos que interessam ao governador e aos seus familiares por conta de um convênio chamado FINISA também. Esse convênio alcançou cerca de 200 das 224 prefeituras do Estado do Piauí. Ele, portanto, em função da assinatura que existe nesse convênio desse governador do Piauí, o conselheiro também não poderá votar nenhum deles. Portanto, o que irá fazer ao longo do próximo ano o conselheiro Luciano Nunes? Curtir antecipadamente a sua aposentadoria. E nisso o Tribunal de Contas também decreta que a população piauiense deve pagar um conselheiro para ele nada fazer. Isso é uma imoralidade. Não existe nada mais imoral, mais torpe do que isso. Mas eu acho que existe, sabe? Eu estou dizendo assim, mas tem sim. Na mesma sessão em que eles afastaram o conselheiro Luciano Nunes, eles privilegiaram, eles contemplaram a deputada federal e ex-secretária estadual de Educação, que é Jane Dias, com a aprovação de suas contas. Imagine só do ano de 2016, que onde surgiu o embrião que gerou a Operação Topic. Eu vou contar para você aqui, contabilizar o prejuízo que a Operação Topic calculou até agora e seus eventuais satélites desdobramentos até agora ao erário da educação piauiense. 130 milhões de reais em recursos desviados do transporte escolar. Vai contando. 100 milhões de reais de recursos desviados da merenda escolar. Está contabilizando 230 milhões, mais 51 milhões na Operação Satélites, que é um desdobramento da Operação Topic, relativo aos procedimentos na área educacional, que seriam reformas de escolas, material escolar, recursos de informática para os estudantes, 51 milhões desviados. Então nós temos aí 281 milhões de reais, que está bem perto daquela contabilidade minha de 300 milhões que eu fiz um pouco atrás. Você deve estar lembrado, você que acompanha meu canal desde o começo, mais ou menos um ano e meio, quando estourou esse escândalo, eu fiz a biografia não autorizada do Luiz Carlos Magno da Silva, que era o grande capo, um dos capos, porque o capo mesmo é o que está lá no Palácio de Karnak, que é o governador e a sua primeira dama, a senhora Regiane. E essa foi a ação embrionária, foi o ano, o exercício embrionário que gerou essa Operação Topic, e eles simplesmente validaram. Quer dizer, toda a corrupção está validada. E ao fim, o conselheiro Luciano Nunes fez um desabafo, ele diz o seguinte, no seu desabafo, o governador do Mato Grosso, que se meteu no maior lodassal de corrupção, teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Oportunamente foi apanhado pela Justiça Federal, pelos roubos praticados. Seu ato, no sentido de livrar a própria pele, foi fazer uma delação premiada. E a quem ele acusou? Aos elementos do Tribunal de Contas do Estado, que o haviam inocentado. Portanto, o Tribunal de Contas, naquele caso, foi cúmplice da corrupção em Mato Grosso. O Tribunal de Faz de Contas do Piauí, seguirá no mesmo caminho? E quando nós veremos a punição efetiva dos elementos que nos desviam os poucos e sofridos recursos do erário piauiense? Combalido erário piauiense. Tony Rodrigues, Além da Notícia.